Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, nesse momento para fazer a análise da Camil. Uma análise super tranquila, dada que a gente analisou o trimestre anterior também. Eu sei que vocês estão estranhando o segundo trimestre de 2022 da Camil, mas é que o ano fiscal deles é um pouco diferente, então o resultado que eles divulgaram essa semana se refere ao que eles chamam de segundo trimestre de 2022. A empresa de processamento de alimentos, mais conhecida por açúcar união, atum coqueiro e pescador, que é sardinha, arroz e feijão da Camil, agora com abertura na tela com as marcas, que tem ali a inclusão de novas áreas ali para explorar, incluindo café e massas, e também novas entradas aí nesse último trimestre que não constam no resultado como a Mabel e o licenciamento de cookies da Todd. A divisão por volume entre produtos e doméstico, aí venda doméstica versus internacional, na tela para o pause, nada para avaliar muito a fundo, mas de qualquer forma aí é informação. Algum tempo acompanhado o ativo a gente já teve, já teve em carteira, o catch and release foi feito algumas vezes, para quem não entende o que é catch and release, aqui embaixo eu coloquei o vídeo do básico da Bolsa falando sobre isso, aqui uma continuidade do que foi visto no primeiro trimestre de 2022, que foi o ano anterior, desculpa, o vídeo anterior, o ano fiscal como diferente. Não vejo a operação como negativa no momento, mas o preço do ativo que está na tela e a evolução desde a última análise, combinado com o momento operacional pressionado, alavancagem, um delta alta, dificuldade, em algum nível de dificuldade de repasse de preço, e o horizonte de continuidade dessa dinâmica, me faz ver ali outros ativos como mais interessantes. Então basicamente é uma questão de custo de oportunidade, o preço eu não vejo como propriamente descontado. Isso dito, um do diligence rápido, do diligence rápido, receita líquida com crescimento de 21,5% e earn-year versus o mesmo período do ano passado, o EBITDA com crescimento de 9,1% e earn-year, o que causa, obviamente, uma redução na margem, dado o crescimento menor do que a receita líquida. Vai de 8,6% no mesmo período do ano passado para 7,7%. O lucro líquido também tem uma queda de 11,8% versus o mesmo período do ano passado, em grande parte pelo aumento das despesas financeiras, dado a maior alavancagem, maior custo de carregamento da dívida, dado os juros mais altos. A alavancagem com aumento versus o primeiro trimestre de 2022, o trimestre anterior, ela vai de 2,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA para 2,6 vezes, o que deve manter o resultado líquido pressionado por algum tempo, como comentado. Ergo, todavia, entretanto, todavia não, entretanto, entretanto não, também, dado isso, como no trimestre anterior, levando em consideração o preço, que não é dos mais descontados historicamente, e considerando a dinâmica de mercado e alavancagem, onde a gente tem uma economia não pujante e uma alavancagem elevada com custo de carregamento relativamente alto, como a gente pode ver, pela forte elevação do resultado financeiro negativo, especialmente quando a gente olha os últimos 12 meses, e com a necessidade de capital de giro elevado, que prende mais capital e reduz a capacidade dela de redução mais agressiva na alavancagem, auxiliado pelo início de aumento do SG&A, eu não tenho propriamente interesse no ativo, me sentiria mais confortável na faixa dos R$6 a R$7,00 por ação, e ainda assim, levando em consideração o custo de oportunidade, ou seja, quais outras possibilidades de investimento seriam interessantes versus a alocação de capital aqui. Então, não tenho interesse no ativo no momento, a gente continua avaliando, muito provavelmente trimestralmente, dado que eles divulgam um delta antes de toda a temporada de resultados, então fica muito fácil fazer análise. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latiando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde no anúncio lá para a live da semana que vem. Valeu, galera!